O governador José Ivo Sartori editou o decreto para a contenção de despesas. Entre as medidas está a moratória de seis meses para débitos deixados pelo governo anterior. Veja com o repórter Newton Schiller. A primeira medida para controlar os gastos públicos foi assinada hoje pelo governador José Ivo Sartori. O decreto prevê a contenção de diárias, horas extras e viagens. Também foi prorrogado por 180 dias o prazo de quitação dos restos a pagar deixados pela gestão anterior. A medida foi adotada durante reunião com secretários no Palácio Piratini. Nós temos percebido que é possível, sim, diminuir sobremaneira o custo da máquina pública do estado do Rio Grande do Sul e essas medidas certamente vão colaborar muito para isso. Elas vão na diminuição do número de gastos nas diárias públicas, nas passagens aéreas, na alocação de imóveis, na alocação de bens, em novos contratos, nomeações, processos seletivos, abertura de novos concursos. Tudo isto está acolhido por este decreto. Legenda Adriana Zanotto